Oi pessoal, estamos aqui no pavilhão Amazônia, onde tem muita gente empreendedora e eu estou com um gênero, que é analista técnico de mercado, não é isso? Do Sebrae. Do Sebrae. Muito bem. Aqui estamos respirando empreendedorismo, não é verdade? É. Eu vou ficar com a vontade, porque eu estou em uma área. Principalmente esses produtores aqui, essas empresas, são empresas que começaram a ficar menininho, hoje já estão evoluindo, através do trabalho do Sebrae e a força deles também, e com potencial de exportação. Você pode me ajudar a se fazer um gênero aqui, não é? É uma empresa que começou tudo aqui e tal, hoje em dia já tem um grande potencial para exportar licores de produtos da Amazônia, licor de açaí, eles também tem temperos, temperos, sabores da Amazônia. Olha só, uma embalagem bem interessante, olha a evolução, através dos trabalhos que tem no Sebrae também, o Sebrae Tech, que dá um apoio e atendimento do produto para o mercado internacional, você vai ver outras embalagens também, olha, as empresas aqui, olha, em gula amazônica, tem pastões de caju, pucu açúcar, pucu maru, e olha, o que bom é que não tem glúten. Ah, entendi. E aí, a ideia é capacitarmos, inclusive, para poder exportar, não é só atender o mercado local, não. Isso, para exportar, nós temos uma parceria com várias entidades estrangeiras, também com o Sebrae Nacional dando apoio, você vai ver o nosso artesanato, a evolução também dos produtos artesanais, também do cosmético, do agronegócio, então o papel do Sebrae é esse, é trabalhar desde a adequação do produto e a ideia de colocar no mercado preparado para o mercado internacional. Com qualidade, com preço, tudo o que precisa. Com qualidade de capacitação, de missões técnicas, para que eles possam fazer um benchmark de produtos deles. E esse pessoal aqui, já foi expor no exterior? Já, principalmente esse grupo daqui. Ah, legal. E os outros também, até da Nato, né, você vê que aqui é da Secretaria de Trabalho do Estado, eles têm participação de eventos nacionais, né. É, você vê que tem uma qualidade, está se falando hoje em biojóia, né, não é mais... Falei em biojóia, que tem um emprego aqui de biojóia, isso também. Ah, é? Mudou o padrão para o padrão, não, mas... Vamos, até... Olha, olha, olha. Está aqui, olha, essa é a vida próxima, a designer que vem aqui, pessoalmente. É, eu vi, ela participou da rodada de negócio, né, exportou para o Rio de Janeiro. Temos até... Como é, exportou para onde? Fechamos um pedido para o Canadá. Ah, muito bom. Parabéns. Então, esse é o nosso empreendedor, né. Com esse fundo, isso é o todo que nós temos na Bíblia da Cidade da Amazônia, procurando o SEBRAE e outras entidades, como o SUBRAMA, o Centro de Esteração do Negócio da Federação do Angus, né. Os centros de incubadores do Estado, que colaboram com os desenvolvimentos dessas empresas. Legal. E aí, o Manaus. E aí, o Manaus.